São imagens devastadoras as que nos chegam da cidade de Derna, na Líbia. As fortes chuvas da tempestade de Aniel provocaram a ruptura de duas barragens e o balanço de vítimas ultrapassa já os 5 mil mortos, referiu um porta-voz do Ministério do Interior do leste da Líbia. As autoridades de Derna falam em pelo menos 2.300 mortos. A torrente de água arrasou bairros inteiros desta cidade costeira de quase 100 mil habitantes. As operações de busca estão em curso, mas o difícil acesso a algumas zonas está a dificultar os trabalhos. A tragédia com os solos, domingo à noite, quando a forte chuva da tempestade de Daniel, que já havia devastado parte da Grécia, precipitou a derrocada de duas barragens. Tudo somado à falta de manutenção dos edifícios, devido ao caos político e militar que se vive na Líbia há mais de 10 anos, a devastação atingiu um nível impressionante. Uma investigação ao sucedido foi aberta. Mais de 1.500 corpos foram já recolhidos e metade já tinham sido enterrados até terça-feira. Cerca de 10 mil pessoas estão ainda desaparecidas e pelo menos 40 mil tiveram de ser deslocadas. Música